Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da casa, profissionais de imprensa, todos que nos assistem, um bom dia. Senhor presidente, vou ter favoravelmente as indicações, porque é praxe nessa casa, né, independente do seu conteúdo. Mas eu quero voltar aqui, senhor presidente, que depois da prestação de contas que veio aqui o vice-governador do PSDB, ele foi muito... Deputado Eric Musso, ele foi, deputado Zé Esmeralda, deixar eu conversar com a vossa excelência. Eu só queria que fosse me restituir do tempo. Da maneira que o deputado Zé Esmeralda não gosta de atrapalhar, às vezes ele deixa eu estou querendo conversar com a vossa excelência, deputado Zé, e sei que vai interessar a vossa excelência. O vice-governador esteve aqui, prestou conta, falou bonito, falou que não concordava 100% com a minha fala, mas eu quero dizer, responder para o vice-governador alguns pontos. Ele disse aqui que quem buscou o dinheiro, água e paisagem, não teve consultor. E eu quero que vossa excelência preste atenção na fraude que foi o secretário Paulo Rui, deputado Luzia. Mas por que foi o secretário Paulo Rui? Por quê? O senhor Eduardo Carvalho é consultor oficial inscrito no Banco Mundial, deputado da Vitória. Então ele não poderia ser consultor do Banco Mundial, ser consultor da Cezan e ganhar a licitação. Então ele veio, fez reuniões às escondidas, foi o consultor de fato, sem colocar o nome, para ele ganhar a licitação. Pasmem como o crime está bem organizado. Está bem organizado, deputado da Vitória. E o senhor César Conago vem aqui dizer que foi, oficialmente foi o Paulo Rui mesmo. Mas quem estava nas reuniões, quem fez tudo para a SGS ganhar, foi o próprio proprietário. Que é consultor inscrito, mas não podia aparecer aqui e ganhar. Ele não pode ir. Há conflito e interesse. Então ele sai. Ele saiu de cena, armou tudo para ele mesmo ganhar. E eu tenho certeza que isso vai aparecer. Dizer também para o senhor César Conago, que ele disse que não acreditava. Deputado da Vitória, o senhor vai na casa de detenção. De cada 100 criminosos que ali estão condenados, quantos dizem que são culpados, deputado da Vitória? Nenhum. Então, deputado César, o vice-governador César Conago, continue botando venda nos olhos. Continue defendendo essa quadrilha, porque o senhor faz parte desse governo, vice-governador. Na prestação de contas, a gente não tem espaço, não. Continue defendendo a Secretaria de Estado de Armações e Golpes, com o senhor Tassiano Neto. Continue defendendo a Cezan, que sempre foi uma empresa orgulho para o povo capixaba. Mas está em vada de corrupção, senhor presidente. E o vice-governador vem aqui falar bonito. O povo não quer que ninguém fale bonito, não. Quer honestidade, trabalho e seriedade com dinheiro público. Obrigado, senhor presidente.